Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez no nosso espaço Sertão Mítico. Para quem não sabe, isso aqui é o nosso espaço de reza, né? É o espaço onde a gente vai trazer os rezadores, os bezedores para atender aqui nesse local. Então esse vai ser um local com esse propósito. Esse é um local totalmente voltado para caridade, aqui nada será cobrado. Ali está o nosso Cruzeiro das Almas, a Jurema ao lado do Cruzeiro, a Jurema Sagrada, a imagem de São Francisco de Assis, a imagem do nosso Padre Cício, a imagem de São Francisco de Assis, porque a gente entende que o que tem que reger a gente é a humildade, o amor, a tolerância. E a imagem de Padre Cício, que é o santo da nossa terra, o santo nordestino, que realiza tantos milagres. Essa semana, pessoal, a gente já botou a porteira aqui, como vocês estão vendo nas imagens, que a gente também comprou uma carrocinha dessa de engate, de engatar atrás do carro, para poder trazer o material para cá. Devido ao fato de ser na zona rural, os armazéns que vendem areia, tijolo, material, eles não conseguem trazer para cá. Então a gente teve que adquirir essa carrozinha para poder trazer as coisas. Inclusive a porteira a gente já trouxe com essa carrozinha. E aí a gente conta com a ajuda de vocês, com todos vocês que têm ajudado a gente. Quem puder nos ajudar com algo que não lhe faça falta, essa aqui é a nossa chave Pix, SertãoMístico, arroba, gmail.com, SertãoMístico, arroba, gmail.com. Essa chave, ela está no meu nome, João Paulo Pereira de Mello. Pessoas até já me disseram, não, o que eu vou mandar é muito pouco, não tem problema. O valor é só um meio de transporte dessa boa energia que você manda. O maior objetivo é esse, ajudar uns aos outros e praticar isso, a caridade. Porque aí vem a caridade da parte do médium, do rezador, que vai ajudar uma pessoa que precisa quando chegar aqui. As pessoas também acabam ajudando os rezadores. É isso, trabalhar o amor, trabalhar essa prática da caridade, trabalhar essa ideia de ajudarmos uns aos outros. Falo muito aqui essa questão da devoção às almas, o quanto as almas nos ajudam, as almas benditas, as almas vaqueiras, as almas que, todas as almas, quando a gente reza por elas, elas assim, elas são muito ajudadas pela gente e elas também ajudam a gente devido à gratidão. Devido a isso, eu vou começar aqui com a Casa das Almas. Aqui atrás do cruzeiro, eu vou construir essa casinha, que vai ser só direcionada para acender vela para as almas. Eu quero fazer isso ainda esse mês de dezembro, deixar essa casa pronta, para que a gente possa ajudar as almas através dessas orações e também as almas nos ajudem e ajudem todos. Então mande algo que seja de coração e que não lhe faça falta. Para que nesse final de ano as almas ajudem todos vocês e vocês vejam o poder da intercessão das almas. Colocando nos bons caminhos, abrindo as boas portas, nos ajudando com prosperidade, nos ajudando com saúde. Espero que todos venham aqui, todos os nossos seguidores venham conhecer. Quem quiser vir aqui, fica na cidade de Belém de São Francisco. Não está pronto ainda, mas quem quiser vir conhecer o local, sentir a energia desse lugar, a gente já disponibiliza, combina comigo que eu trago aqui você para mostrar essa terra. E para aqueles que muitas pessoas falam assim, ah, eu não vou poder ir, é muito longe. A gente também criou uma caixa postal para que você mande o seu pedido e a gente vai colocar todos esses pedidos embaixo da jurema sagrada para que todos os seus pedidos, os bons pedidos sejam atendidos. Pedido de prosperidade, de saúde, de emprego, então assim, de cura de alguma doença. Então assim, para você que está longe, a gente vai disponibilizar essa caixa postal para você mandar. Caixa postal 18, CEP 56 440 000, Belém de São Francisco, Pernambuco. Caixa postal 18, CEP 56 440 000, Belém de São Francisco, Pernambuco. Muita gente é de longe, não vai poder vir, mas ainda assim a gente vai estar também aqui intercedendo por essas pessoas. É isso, gente, é um processo lento devido aos custos, custos são altos, mas um dia a gente chega lá. Muita gente até já me perguntou, rapaz, o que você não vai em busca de ajuda política para isso? Eu não posso, por exemplo, pedir uma ajuda política para depois esse político vir nos cobrar isso. E assim, a gente tem um trabalho que é guiado pelos espíritos, isso aí é inegociável, a gente é um trabalho totalmente guiado pela espiritualidade, então a gente não pode pedir esse tipo de apoio. A gente pode fazer o que a gente fez recentemente, que foi apoiar políticos que apoiam essa causa. A gente apoiou de graça sem ter cobrado nada, a gente simplesmente apoiou. Mas receber uma ajuda política é difícil, tanto que depois esse político pode vir de repente, pode nos ajudar agora e de repente depois cobrar esse apoio, entender que a gente deve esse apoio a ele. E a gente não, a gente é um trabalho independente, é um trabalho guiado pelos espíritos, então quem rege esse trabalho é os espíritos. Então a gente não pode ficar refém desse tipo de situação. Então é isso, a gente vai fazendo com as doações, com meus meios também, eu coloco muito do meio aqui. Então mais uma hora a gente vai chegar lá. Bom gente, aqui a gente está em mais uma grande obra, que com a ajuda de vocês, esse espaço tão magnífico e belo, de grande força, quem chega aqui já consegue sentir as energias que aqui estão. E nós estivemos conversando com uma entidade de grande luz e ele nos disse que aqui havia os encantados. E quando a gente chega, a gente já consegue perceber a força dos encantados que aqui habitam. E essa é uma das grandes conquistas, que com a ajuda de cada um de vocês, nós conseguimos. Essa porteira, que para a gente nós não conseguimos ver só como uma porteira, e sim como um portal. Nós temos certeza que cada um que possa, que venha passar por esse portal, irá encontrar a sua cura, a sua luz, de cada mentor que aqui vai vir e vai fazer a cura. Seja você estando aqui ou você mandando os seus pedidos de orações, os seus pedidos através da caixa postal. Então assim, você vindo, você passando por aqui, você também vai sentir as energias que aqui, que a gente consegue sentir aqui. E se você não puder vir, você também irá sentir. Então assim, a gente só tem a agradecer, por cada ajuda, por cada colaboração, da forma que cada um pode ajudar, seja com a sua oração, seja com a sua contribuição, mas está aqui. E graças aos grandes mentores de luz, que regem esse canal, que regem esse projeto, que a gente está vendo cada degrau sendo galgado. Então assim, a gente só tem a agradecer a cada um de vocês, que eu acredito que o Sertão Místico, tenho certeza, o Sertão Místico hoje é uma família, e vocês fazem parte dessa família. Isso aqui é de todos nós. Isso é uma força, que é para cada um que está nos ajudando, a cada um que está pedindo, e com certeza será de grande ajuda para cada um de nós. Gratidão a todos pela sua contribuição, seja com oração, seja com a contribuição do que for. Nós só temos a agradecer que cada Espírito de Luz que aqui está, que aqui habita, que todos os nossos mentores, que todas as almas possam contribuir, possam, que cada alma possa compensar a cada um de vocês, dando paz, saúde, prosperidade, e vamos lutar para que muito em breve isso aqui esteja cheio de gente passando por essa porteira que vocês nos ajudaram a contribuir, que vocês nos ajudaram contribuindo para que ela possa estar aqui. E assim como cada tijolo, cada pecinha que aqui vai estar, foi com a ajuda de vocês. Então, só gratidão a todos por cada ajuda que vocês nos dão. Muito obrigado a todos que já ajudaram, a todos que rezam pela gente, que rezam por esse projeto. Cada um que reza pela gente, eles mandam as boas energias para a gente concluir esse lugar, para a gente construir esse lugar. Então, agradeço a todos e que os bons Espíritos de Luz abençoe a todos nós.